Ele quer dar de presente o coração dele a você, ele vai vir, ele tá a caminho essa pessoa, poxa, acho que você já conhece essa pessoa, mas já não deu assim, sabe, por perceber, essa pessoa te ama, te gosta muito, tem uma chance com você, aquari, aquarianos, tá, e o que é que fala o futuro dessa... Ele vai querer se comunicar com você, entrar em contato com você, tá, pode ser que você já conheça, mas não percebeu que essa pessoa gosta de você, abre os olhos, tá, maio, pode ser que a maio aconteça, seja um tempo significativo pra essa pessoa, tá, vai vir comunicação, você já tá em comunicação com essa pessoa, vai vir, ele quer que vocês, é, vai se comunicar e quer... Ele tá um pouco assim, ai, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu peço a ela pra sair comigo, sabe, uma coisa assim, é importante aqui, abre os olhos aquarianos, tá? Qual o próximo signo? Gente, aries, o que é que tem na arte, na parte, na arte, na parte amorosa, maio 2020, quais são as energias pra aries? Mensagens, mensagens dos anjos, algum problema que você tem sobre o amor, isso vai se resolver, tá, e vai se resolver tudo na paz, tá, tudo na paz, tem arengas, tem, tá? Não, opa, alguma pessoa tem um segredo, ela vai falar pra você, não tem que ser um segredo mau, tá, mas é, vai vir, vai vir, vocês vão resolver esse problema entre vocês dois, tá? Ele, tem segredo essa pessoa, seja o melhor homem, sabe, a gente tá aqui no interativo, tá, e ele vai te falar o porquê, mas vocês vão resolver esse problemazinho, vocês vão resolver, vai tá tudo na paz, tá? Tudo, tudo, tudo na paz, vão resolver os problemas, tá? Deixa eu ver aqui, os tarotemais pra falar sobre essa situação, é uma pessoa que você, essa situação vai melhorar, tá? Essa situação veio no relacionamento de vocês, ou no amor com essa pessoa, pra vocês ficarem mais, pra vocês mais aprenderem sobre o tema amor, sabe? Aprender mais sobre a situação, sabe? Aprender a resolver os problemas juntos, tá? Dois em um, é muito importante aqui, áreas, tá? E vocês vão crescer, né, vão crescer nessa fase que vocês estão passando, vocês vão ficar mais juntos, tá? Muito, 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 muito importante, né, pra vocês crescer, né, crescer, fazer crescimento mais que vocês já tem, vocês juntos, tá? Vocês vão, na paz, vão resolver esses problemas que vocês estão passando de casal, tá? Áreas muito insignificantes aqui, também fica mais maduro da situação, madurar mais com pessoas, tá? Tá? Ok. Áreas, isso foi pra Áreas. Libra? Libra, 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 porque você tem Libra. Quais são as energias pra maio 2020? 2020. Uma carta que eu faço, né? É a hora perfeita no amor, tá? Tu tá falando, é agora, vai vim, espera mais, é onde? Agora é a hora perfeita. Riquinha, meu Deus. Libra? Uau, você vai conhecer uma pessoa, essa pessoa, é... Pra vida eterna, uau. Uau, Libra, abre voz, tá? Conhecer uma pessoa. Deixa eu ver o que o Starob vai falar aqui. Qual é a história de Libra? Você vai conhecer uma pessoa. É a hora certa agora, pra pessoas, pra você ir lá fora. Vai ser a hora certa, pelo amor, tá? O que é que a carta fala? Você tem que trabalhar mais em si, tá? Tem que trabalhar mais em si, tá? Pra você se preparar pra essa pessoa que vai vir, tá? Ele vai vir muito rápido. Muito rápido ele vai vir. Com muita, muita paixão, tá? Essa situação vai pra frente, vai continuar, tá bom? Muito importante. Três cartas de futuro pra Libra. Tudo é destino, tá? Tudo é destino, tá? E... Nas relacionamentos antigos, né? Ex, né? Ex. Você tem que muito... Tinha muita insegurança, muito mistério, muito segredo, tá? Principalmente na área financeira. E isso que vai vir novo pra você, você merece, tá? Você merece mais uma carta, uma coisa nova. Uh, tem que esperar, tá? Tem que esperar. Essa pessoa vai vir ativa. E vocês vão se apaixonar pelo outro. Uau, Libra. Energia de... Maio 2020. O que é que tem o escorpião? Vamos pra área do escorpião. O que é que tem aqui, escorpião? Escorpião, o que é que você tem aqui, né? Mensagens... Mensagens pro escorpião. Maio, futuro pro amor. Escorpião. Tem que ter aqui o escorpião, ok? Escorpião. Tem que acreditar no amor. Acredite, acredite no amor. O que ele vai vir? Acredite no amor. Tá? E cuidado, assim, com pessoas que não tem futuro. Que você vê que não é aquilo, sabe? Não é aquilo que você quer. Você conhece muitas pessoas, tá? Mas você sente no fundo do coração. Não é a pessoa, não é aquilo. Sabe como é que é? É riscante, tá? Muito riscante, escorpião. Não seja realista no amor, tá? Seja realista. Pé no chão. Abre os olhos, tá? Pra pessoas que você conhece no futuro. Tem deles que não é aquilo, tá? Ok. E acredite no amor que vai vir uma pessoa, tá? O que é que o Starow fala? Você... Toda experiência na vida, na área do amorosa, tá? No escorpião. Você vai crescer, tá? Você vai crescer como pessoa, sabe? Você vai crescer, né? Vai ficar mais, madurecer, né? Nos atos que... Do passado, né? Ficar mais experiente na área do amor, não é isso? Mais três cartas, tá? Pro futuro. Mais três cartas pro futuro. Isso é que faz você ficar meio assim, sem esperança no amor. Mas, por favor, tenha fé. Tenha fé no amor. Mais duas cartas pro futuro, escorpião. Tenha fé. Obrigada. Tudo que passa na sua vida amorosa é chique, sabe? Olhe mais pra você, tá? Olhe mais pra você. Se ame. Tá? Vai vir uma pessoa. Ok. É futuro com essa pessoa. Vai vir uma pessoa. Escorpião. Mas você tem que acreditar. Assim tá falando as cartas, tá? O único horoscópio de hoje. Sargitário. O que é aí? Como é que é, Sargitário? Vamos lá. Uma carta do Carol pra você. Gostou? Escreve-se. Dá um like. Compartilha os vídeos, tá? Muito obrigada. Temos uma família. Faz parte dessa família. De todos os países, tá? De todos os países. Hum, Sargitário. Tu estás parado no amor. Tu estás parado. Mas vai adiante. Vai vir. Vai vir. Vai. Você vai sair dessa estagnação, tá? Você está estagnado. Bloqueado no amor, tá? Mas você vai sair disso tudo, tá? Vai ir pra frente. O que os anjos falam mais pra Sargitário? Maio 2020. Se tu tá assim parado no amor. Uau. Vai vir um relacionamento, gente. Vai vir. Ok. Uau. Shama. Ser gut. Ser gut. Libros Petitum. Vai vir um amor pra você, tá? Você vai sair dessa estagnação. E tem que mais ser yinu, niang. Balança. Balança e ser mais assim. A vontade. Não ficar muito pensando. Não é bom, sabe? Vai manifestar. Alguém vai vir. Sargitário. Três cartas. O amor pro futuro. Opla. Essa pulou. É, tá vendo? Essa carta aqui significa essa daqui. Nada cresceu no amor. Né? Não teve sorte no amor. Mas vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir uma pessoa. Pessoa. Uau. Vocês vão se apaixonar um pelo outro. Tá? Pode ser na... Primavera. Tá? Primavera. Mais uma carta. Vai vir justiça no amor pra você. Vai vir. Vai vir. Vai vir. Vai vir uma pessoa muito injusta. Justa e boa pra você. Sagitário. Gente, isso foi todos os horóscopos, né? Que eu fiz na língua portuguesa. Até a próxima. Gostou? Dá um like. Compartilhar, tá? E abonar, né? Aqui o canal. Até a próxima. Bye! Tchau, tchau.